Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para falar de um assunto um pouco complicado, um complexo aqui, uma situação que aconteceu com o canal de um cara que eu admiro bastante, que eu acho bem legal, é o Spider Consense. O canal dele foi desmonetizado. Por que será que isso aconteceu, galera? Olha só, a minha opinião é o seguinte, eu não sei se é por causa das paródias que ele fazia, se ele provocou muita gente, o canal dele talvez tenha sido denunciado, não sei se foi pelo uso do personagem, que é o... se baseia nome aranha, na verdade agora ele mudou, esse aqui é o novo visual dele, vocês podem ver aqui na pesquisa, não vou abrir nenhum vídeo dele, nem vou entrar no canal, nem nada, é só um breve comentário mesmo a respeito disso que eu acho, né? Então esse visual dele aqui, metade do corpo dele lembra o Venom, né? Talvez, galera, não sei, eu acho que... eu acredito que talvez pelo fato dele estar se baseando aí num personagem da Marvel, né? Talvez o pessoal tenha vindo forte aí com o lance de direitos autorais pra cima dele, eu não acredito que tenha sido censura, porque se fosse censura, pessoal, o pessoal tá falando censura aqui, né? Tô não falando não, foi censurado e tal, ó... o Enzo aqui tá falando, ó... pô, foi censurado e desmonetizado, não, ele foi desmonetizado, ele não foi censurado, porque senão o canal dele não tava mais no ar, né, galera? Então... inclusive, ó... tá vendo, ó... eu tava inscrito no canal, ó como que o YouTube é, né, gente? Tá vendo só? Eu tava inscrito no canal, ó... e minha inscrição saiu sozinha aqui, tá vendo, ó... eu não me desinscrevi do canal dele... então, tá vendo, ó... acabei de me inscrever de novo aqui no canal... então, galera, é... tá vendo, tem até um recado dele aqui pra galera... bom, pessoal, como vocês já sabem, hoje não teremos Spider News devido ao ocorrido, mas devo gravar um vídeo ainda hoje... descobri... descobri que meu canal... descobri que meu canal tem conteúdo violento e erótico... nossa, acho que eu vou pro X-Vide, não, não tem não, galera... já vi todos os vídeos dele aí... deixa eu ver aqui... ó... o que que o pessoal tá alegando aqui... uso inadequado de personagem de entretenimento familiar... personagens animados ou live action vinculados ao comportamento violento, erótico ou inadequado... o pessoal pegou pesado aqui, gente, não tem nada a ver... enfim, galera... ativar o sininho aqui, porque se ele postar alguma coisa eu vou ficar sabendo... aí vem o Rogério Betinho aqui, já falar também a respeito... então é isso, galera, ele colocou aqui como censura... eu não acho que foi censura, galera... pra mim... de verdade mesmo, de coração... esse moço também falou aqui que foi censura... foi alguma coisa em relação ao personagem, certo... é... eu tava achando que ele ia ter problema com esse personagem... no fim, ele mudou o visual, né... mas mesmo assim remete ao Homem-Aranha da Marvel... então... eu acredito que foi mais assim... a desmonetização do canal dele... foi referente ao fato de ele estar usando um personagem da Marvel... ganhando um dinheiro, no caso, né... com a decência... em cima de um personagem baseado num personagem da Marvel... eu acredito que tenha sido isso, beleza... não acho que foi censura, não... mas é isso, galera... tamo junto... só pra... dar uma leve pincelada em relação a isso... ele sempre faz... o pessoal tá falando de censura, gente... é... o moço ali assistiu um vídeo... falou que tem a ver com a... com o posicionamento dele e tal... pra ele ser mais neutro... mas, galera... se a gente for ver... os vídeos do Nando Moura... do Bernardo Custer... Terça Livre... todo esse pessoal que é de direita... até o Mamãe Falei... o pessoal é muito, muito mais contundente... que o Spider Consense... e os vídeos tá lá... todos monetizados... nunca deu nada... e nunca tiveram problema nenhum... eu acho que tem a ver com o personagem mesmo... essa foi a minha opinião... tamo junto, galera... forte abraço... continue acompanhando o canal... que sempre vai ter novidade pra gente aí... valeu... é nóis... fui...